O segundo comandante do município de Ili, o superintendente Euclides Belohatol, que é o jornalista Cira, que foi enregado em Moro, desinfectado e excedido suco com Moro. Euclides Belohateten, antes de caso de tentativa de homicídio no crime, Cira-Celoc acontece na capital de Lilara. Mas, em Ili acontece a pandemia de covid-19 e o mundo, incluindo Timor-Leste, o presidente da república decreta estado de emergência, onde o limite de movimento é fato em público, Cira, caso o crime Mossahu reduz, e que o barak deslocou para o município de Ili, o relá-rakmático Ili. O que é o decreto do presidente Halo, que é o número de crimes que aconteceu, e o número de crimes que aconteceu é menos. Mas, o que é o decreto do presidente Halo, o movimento que ele bate fogo, é menos. Mas, o que é o decreto do presidente Halo, que ele educa em motos para ele cometer crime. Tamba, ele tem tudo que concentra muito o que tem em Hanoi, e o que ele tem o limite para o mal, para ele ter a prevenção. Enquanto, com a total número de casos, o crime em Ili, que acontece, Euclides Belohateten lá explica, também se dá o carré e o sistema IMS. O presidente da república decreta estado de emergência, e o ronro no resenso ao fulano em março, onde ele limita a comunidade e a fato em ser público, a turnê, que ele prevê-lo para a covid-19. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Zémen. Juvial da Costa, Zémen, Juvial da Costa, Zémen.